O Facebook é processado em 850 bilhões de reais por refugiados do Mianmar. O grupo alega que a plataforma não tomou as medidas necessárias de indicação de discurso de ódio, permitindo o compartilhamento de conteúdos falsos e perseguição. O Mianmar passa por um período de instabilidade política, mas principalmente após o golpe militar em fevereiro deste ano, onde o governo bloqueou o acesso às redes sociais e limitou a internet. Além disso, grupos vulneráveis passaram a ser mais perseguidos, como os religiosos, muçulmanos considerados migrantes ilegais do país. Estima-se que cerca de 10 mil muçulmanos ou em dia foram mortos durante uma repressão militar no país em 2017. Após ocorrendo, especialistas das Nações Unidas alegam que o Facebook foi amplamente usado por espalhar discurso de ódio contra a minoria. Um documento de 2020 vazado pelo Facebook Papers informa que a empresa não possuía algoritmo de triagem para identificar a desinformação ou discurso de ódio em birbanês, língua oficial do Miabá. Barreira Linguística e Processos A BBC teve acesso a documentos de um escritório de advocacia do Reino que representa alguns dos refugiados. Na carta, consta a negação de que os algoritmos do Facebook amplificaram o discurso de ódio contra o povo origia, além de falhar a contratação de moradores que estivessem cientes da situação política do país, entre outras situações de negligência por parte da empresa. Já nos Estados Unidos, o advogado entrou em uma reclamação legal contra a empresa em São Francisco, na Califórnia, acusando o Facebook de ter colocado as vítimas do povo em risco para ter melhor desempenho e lucro no mercado do Mianmar. Eles ainda anexaram o conteúdo de ódio publicado na plataforma contra os muçulmanos origia. O Facebook é considerado a principal única forma de obter e compartilhar informações do país, contando mais de 20 milhões de usuários. Segundo a lei dos Estados Unidos, a rede social está protegida de qualquer responsabilidade sobre o que é postado por seus usuários. No entanto, visto que a cobertura do idioma foi um dos principais problemas da identificação desse tipo de conteúdo, a lei do Mianmar deverá prevalecer neste processo, onde a empresa não teria mais proteções. Até o momento, a empresa do Facebook Meta ainda não se pronunciou sobre o caso. A empresa do Facebook Meta ainda não se pronunciou sobre o caso.